O Ox já existe há nove anos e desde 2008 vem marcando a história do MMA brasileiro. O evento conta com lutas emocionantes. Foi responsável por revelar lutadores para o mundo, como Alex Cowboy e Luiz Henrique KLB, e busca inovar a cada edição. No Ox 46, por exemplo, as lutas aconteceram dentro de um luxuoso hotel na Barra da Tijuca. E antes do Ox 47, os organizadores tiveram a ideia de fazer o Media Day, uma coletiva de imprensa na Semana das Lutas. Na realidade, a gente vai sempre aprendendo. Eu tenho visitado, não tenho ido, convocado, levando atletas para lutar nos eventos do mundo inteiro. Hoje, a minha equipe é a TFT, tem atletas dentro do próprio UFC, tem atletas em eventos na Rússia, eventos na China, eventos na Europa, eventos na América do Sul. A gente vai tentando ver o que é bom nos outros eventos e tentando trazer para dentro do Ox, tentando qualificar ele, tentando manter ele no patamar de ser um dos melhores eventos no Brasil, o que eu acredito que ele figura lá, com certeza. O Media Day é comum no UFC, mas no Ox é a primeira vez que acontece. Por isso, não é uma novidade somente para o público, não. É também uma novidade para os lutadores, que estão acostumados a subir no cage, com o momento da encarada, mas encarar jornalista é diferente, cara de mal não adianta. Como é que você se preparou para o Media Day? Então, cara, um pouco nervoso, eu prefiro sair na porrada do que encarar jornalista. Encarar jornalista é muito mais difícil. E olha, você se preparou também no estilo, né? A roupa realmente está impecável, mostra para a galera. Mas também tem coisa que continua igual no evento, como alguns rostos que são velhos conhecidos dos torcedores. Otton Jace está de volta ao cage depois de quase um ano e vai fazer a luta principal da noite contra o Renan Otamiro. Mesmo depois de tanto tempo sem lutar, o atleta está bem à vontade. A vantagem é sempre a mesma, né? Ainda mais agora para fazer a luta principal, mas peso, uns cinco pesos para a luta, sabe? Caraca, tem que ganhar isso e aquilo. Eu vou vivendo um passo de cada vez. Lutadores estilosos que agora já estão acostumados com coletiva de imprensa e até aquela tradicional encarada que não deu tão certo assim. As particularidades do Ox deixam o evento ainda mais especial e imperdível para os apaixonados por luta. Lutadores estilosos que agora já estão acostumados com coletiva de imprensa